A polícia reforça a segurança depois de estupro num parque no Paranoá, mas os moradores querem, além de policiais, estrutura para a prática de esporte e lanzer. Veja só. Um dia depois de uma menina de 13 anos ter sido estuprada no parque urbano do Paranoá, a polícia militar marcou presença no local. Moradores temem que novos crimes possam acontecer. O parque é vizinho de duas escolas públicas da cidade e é muito frequentado por crianças e jovens. Quando esses alunos vão para a escola, chegam atrasados, não entram na escola. Aí o que acontece? Eles descem para o parque. O parque fica na região da antiga Vila do Paranoá. Aqui moravam os funcionários que ajudaram na construção da barragem. Depois que eles foram transferidos para a cidade do Paranoá, a área foi cercada. Mas o que deveria servir de lazer para os moradores virou um problema. Se você andar um pouquinho aí, você vai ver que há sujeira de toda parte. Se de dia há risco para os moradores, à noite a situação piora, porque a iluminação é precária e muitos deixam de praticar esporte quando escurece. Se você chegar para fazer uma caminhada e vai estar no escuro, você vai estar preocupado. Então as pessoas chegam, no começo do parque, eles retornam. E não é só a falta de segurança que preocupa. O parque é a principal opção de lazer da cidade. Não faltariam motivos para que o local fosse mais frequentado. São várias trilhas e ciclovias. A vista do lago e da esplanada dos ministérios é privilegiada. Do alto dá para ter uma ideia do tamanho da área. São mais de 400 mil metros quadrados. Mas, segundo moradores do Paranoá, a estrutura poderia ser melhor. Falta mais investimento público, como churrasqueiras, como campos de futebol, como campos de areia, como mais banheiros. A área existe. Agora o que falta é investimento. Segundo o Instituto Brasília Ambiental, o Parque do Paranoá conta com três agentes de segurança, além das ondas da PM. E a unidade está incluída no programa Brasília Cidade Parque, que prevê melhorias como revitalização do espaço. Mas não há prazo para as obras no local.